Olá, bom dia pra você. O projeto da desaposentadoria ainda deve ser discutido pelo governo nas comissões de Constituição e Justiça e de Assuntos Econômicos antes de seguir para a aprovação da Câmara. Enquanto isso, muita gente que já pediu o benefício voltou ao mercado de trabalho cheia de disposição. Porém, uma pesquisa indica que menos de 10% dos empresários contratam profissionais da terceira idade. O Pronto Atendimento de hoje vai falar sobre previdência social. O programa também está sendo transmitido pela rádio Cultura Brasil, 1200 AM. Sintonize também pelo site culturabrasil.com.br. E você pode participar enviando suas perguntas pela nossa página no Facebook ou pelo portal de conteúdo da cultura, o cmais.com.br barra pronto atendimento. Pra conversar com a gente sobre este tema, está aqui a advogada Marta Geller. Bom dia, Marta. Obrigada por voltar, viu? Bom dia, é um prazer estar aqui. Agradecemos muito. Com os avanços da medicina e a preocupação com a saúde, as pessoas conseguem viver a cada dia mais e melhor. Mas para sustentar esse avanço surge uma nova fatia no mercado de trabalho. E as oportunidades não têm seguido o mesmo ritmo. Segundo uma pesquisa da Fê Comércio, apenas 9% dos empresários contratam profissionais com mais de 65 anos. E o que não falta para essas pessoas, reis e rainhas da experiência, é disposição. Seu Amauri tem 69 anos e trabalha como balconista de açougue. Aposentado, ele decidiu continuar no mercado de trabalho para complementar a renda. E apesar da idade, se diz preparado para realizar a sua função. O último censo aponta que a população tem envelhecido cada vez mais devido ao aumento na qualidade de vida. O que tem motivado muitos idosos a continuarem no mercado de trabalho. 10% dos funcionários deste supermercado são idosos. Eles são bem-vindos porque são atenciosos, eles respeitam o cliente, eles têm discernimento do trabalho, eles têm pontualidade, eles têm comprometimento com a empresa. Eles querem mostrar que eles ainda são para o mercado um bom negócio. Então isso para nós é muito bom. Apesar do reconhecimento de muitas empresas, a contratação de idosos ainda é pequena. Uma pesquisa da Fé Comércio aponta que apenas 9% dos empresários contratam profissionais com mais de 65 anos. O estudo mostra também que 28% deles estão nos supermercados. E depois vêm as óticas e lojas de roupas e calçados. A maior resistência que eles encontram em relação a contratar essas pessoas é justamente porque muitas empresas exigem um esforço. Eles teriam que fazer atividades que exigiam um esforço. E isso os empresários justificaram que eles não se enquadravam nisso. E a gente percebe que esses setores, esses segmentos que contratam esses idosos são justamente segmentos que não exigem esforço. Marta, essa pesquisa mostra que pessoas com mais de 65 anos têm mais dificuldade. Quer dizer, empresários apenas 9% contratam essas pessoas. Mas os aposentados mais novos continuam atuantes no mercado? Continuam. E é aí que está a questão, né? As pessoas se aposentam. A gente tem aposentados com 50 anos, aposentaram na Proporcional, na época. Que é a aposentadoria com 30 anos de contribuição para o homem e 25 para a mulher. Que hoje é cada vez mais difícil de você encontrar essa modalidade de aposentadoria. Porque a própria Constituição foi emendada para extinguir essa figura. Então, essas pessoas se aposentavam e continuavam no mesmo emprego, inclusive. Podiam até, quando você se aposenta e você continua com o mesmo vínculo de trabalho, você pode, inclusive, sacar mensalmente os depósitos de fundo de garantia. Então, é um negócio muito atraente. E as pessoas acabam trabalhando nas empresas. E muitas empresas, dependendo, como diz a matéria, quando não é uma atividade que exige um esforço físico, elas acabam ficando com esse profissional, muitas vezes, até a aposentadoria compulsória, que ocorre aos 70 anos. 70 anos é compulsória. A compulsória. Então, assim, isso é uma prática, sim, do Brasil. E essa proporcionalidade entre número de aposentados para número de pessoas em atividade, hoje a gente tem para cada 10 trabalhadores na ativa, um aposentado. Então, esses 10 da ativa sustentam uma aposentadoria. Em 2016, a gente começa a mudar esse quadro, até que chegue em 2050, que essa proporção vai se inverter. Então, para cada 10 aposentados, teremos um trabalhador. Então, o que vai acontecer ao longo desses anos? É uma tendência do mercado, até para poder absorver essa mão de obra, de que as pessoas continuem trabalhando até 70 anos mesmo. Então, assim, o que acontece hoje é que a terceira idade, vamos deixar bem claro aqui, para a lei, a lei considera idosa a pessoa com acima de 65 anos. Abaixo disso, não é considerada terceira idade. Então, a tendência é que a gente tenha muitas pessoas mais velhas trabalhando e a gente tem que aprender mesmo a respeitar não só a limitação, como até a condição física desse trabalhador. Agora, Marta, uma dúvida que muita gente tem, muita gente manda e-mail aqui para o programa, que é a seguinte, a pessoa já chegou naquele momento em que pode se aposentar, no caso da mulher, já cumpriu os 30 anos, no caso dos homens, 35. Mas a pergunta é, eu devo me aposentar agora, continuar trabalhando e esperar a decisão sobre a desaposentadoria ou não? O que você diz para essas pessoas? Bom, é tudo questão matemática. Se você puser na ponta do lápis, pode ser atraente você se aposentar hoje. Então, por quê? Porque você continua trabalhando, recebendo remuneração, você já tem uma aposentadoria diminuída pelo fator previdenciário, mas você vai acumular os dois rendimentos e você pode programar um terceiro benefício na aposentadoria privada. Você pode fazer um plano de previdência privada junto a uma instituição financeira, enfim. Ou na sua própria entidade de classe, pode haver já uma pólice coletiva de previdência privada. Então, você tem que consultar se você é um profissional liberal, se você está vinculado a sua empresa, você pode pensar em usar esse dinheiro para participar de um plano que a própria empresa possa pôr à disposição dos trabalhadores, porque aí você complementa essa renda no futuro, caso a desaposentação não venha a ser aprovada pelo Supremo, que a gente também tem que fazer aqui o advogado do diabo. Vamos supor que eu opte, eu faço essa opção de receber minha aposentadoria diminuída hoje. Então, eu vou lá, requer o benefício, vou receber a aposentadoria, essa aposentadoria vai ter o valor diminuído pela incidência do fator previdenciário, em função da minha expectativa de vida e da minha idade, do meu tempo de contribuição hoje. E mais, ao mesmo tempo, eu tenho um rendimento também proveniente do meu trabalho. Então, recebendo as duas coisas, eu posso programar, não aumentando a minha despesa, né, Mário? Porque a tendência é essa, o cuidado que o trabalhador deve ter é esse. Se eu receber os dois valores, eu vou aumentar o meu padrão de vida e vou gastar tudo. Isso é um risco, porque aí eu vou, quando acabar, eu não vou mais trabalhar, posso ser demitido, eu vou ter que viver com aquele benefício reduzido, caso a desaposentação não venha a ser aprovada. Você falou do fator previdenciário, né, e uma das propostas alternativas a ele é aquela do 85-95, não é isso? Seriam 85 anos para as mulheres e 95 para os homens, né? A soma da idade com o tempo de contribuição. Isso. O Martinho Silva diz o seguinte, se a regra ou lei 85-95 for aprovada, como ficaria a aposentadoria proporcional dentro dessa lei? É, na verdade, a fórmula 85-95, ela já foi até colocada de lado pelo governo. Existe já uma outra fórmula que é 100-105, ou seja, já foi aumentada essa soma da idade com o tempo, há uma negociação entre governo e sindicato com relação a essa fórmula. Mas, de qualquer forma, a aposentadoria proporcional em si, ela já não, ela é um tiranossauro-rex. Por quê? Porque ela está extinta praticamente. Porque foi criado em 98 uma regra de transição, que era um pedágio. Que assim, o trabalhador em 98, ele tem que ver quanto tempo ele tinha de contribuição e quanto faltava para a aposentadoria proporcional. Esse tempo que faltava, vamos supor que faltassem 10 anos, ele tinha que acrescentar 40% sobre esse tempo que faltava. Então, esses 10 anos, ele tinha que cumprir, em vez de mais 10 anos, para se aposentar, vamos supor que ele tivesse 20 anos, ele faltava 10, ele tinha que trabalhar mais 4, porque é 40% do tempo a mais. Aí, somava os dois, ele então, com 34 anos, se aposentava proporcionalmente e pior, Madi, com uma redução 70%, ia aplicar uma alíquota de 70% no cálculo do benefício dele, desprezando esses 4 anos que ele trabalhou a mais. Então, o que aconteceu? Você tem a dificuldade de encontrar uma aposentadoria proporcional hoje. Só que tem no Supremo Tribunal Federal uma ação que vai ter repercussão geral para as pessoas que já se aposentaram proporcionalmente, e aí sim está a novidade, que acho que é esse nosso telespectador quer saber, que é relacionada a essa ação, que é um recurso extraordinário do Rio Grande do Sul, que já foi reconhecida a repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, e que vai afastar o fator previdenciário no caso das aposentadoras proporcionais. Então, atenção, isso é importante. Quem se aposentou proporcionalmente com a incidência do fator previdenciário de 99 para cá, pode sim ser atingido por essa decisão do Supremo para beneficiar o cálculo. E eu tenho quase certeza, viu, Madi, que essa ação vai ser julgada em favor do segurado. É mesmo? Por quê? Porque a emenda constitucional número 20 fala em aplicação dessa alíquota de 70%, que seria o mínimo. Quando você aplica o fator previdenciário, você reduz essa alíquota. Então, eu acredito muito no êxito dessa demanda. As pessoas que se aposentaram proporcionalmente podem ficar felizes, porque se essa ação for julgada favorável a eles, todos eles vão ser beneficiados. Muito bem. Nós fomos às ruas, então. Imagens da Rede Minas. Mais uma dúvida sobre previdência. Vamos ver. Meu nome é Rosilene. Qual a diferença entre Previdência Social e Seguridade Social? Muito boa pergunta. A Seguridade Social, ela é o sistema de proteção do trabalhador e também daquele que não é trabalhador. Ou seja, todas as pessoas que estão no território nacional e que têm algum problema de saúde, elas podem ser atendidas pelo SUS. O que é a Seguridade Social? Ela abrange a saúde, ela abrange a assistência social, que são as pessoas que não têm nenhuma contribuição para a Previdência Social, mas que no momento de risco social, que é a idade avançada, ou um problema de alguma limitação que impeça ela de trabalhar em qualquer idade e que a família não possa suportar, elas também vão ser cobertas pela Seguridade. Então, o que é a Seguridade abrange? Abrange a Previdência Social, que faz parte desse sistema de Seguridade, abrange a assistência social, que é para ajudar as pessoas que não estão vinculadas à Previdência, e abrange a saúde. E tem lá um terceiro galho, que é a Previdência Complementar, que foi introduzida na nossa Constituição Federal e que agora vem aí e está ganhando força também. Muito bem. Olha, o Fernando Silva é de Uruaçu, ele diz, uma vizinha tem 61 anos. Ela contribuiu durante quase três anos ao INSS, mas não conseguiu mais diante das dificuldades e ela, aos 43 anos, deixou de contribuir. Ela precisa, o que ela precisa fazer para ter algum tipo de benefício, Marta? Ela só tem três anos de contribuição e tem 60 anos de idade. Para você ter a aposentadoria, então, e ser protegida pela Previdência, você tem que ter 15 anos de carência. Então, você teria ainda que contribuir por mais 12 anos para fazer jus a uma aposentadoria futura. Ela pode continuar contribuindo, quando completar a carência, ela vai receber a aposentadoria. Mas falta muito tempo. Ao mesmo tempo, se ela completar 65 anos e não tiver a possibilidade da família ampará-la, aí sim, no caso da renda familiar, quer dizer, ela vê quantas pessoas moram com ela e divide por dois o salário mínimo e vê se aquela renda familiar individual, cada membro da família, vamos supor que ela more sozinha e não tem rendimento proveniente do trabalho dela. Ou ela faz pequenas costuras ou algum trabalho informal, vê e faça doces para a festa e no final do mês, há gastos dela com o que ela ganha, então ela fica lá com uma renda de meio salário mínimo. Nesse caso, ela pode pleitear o que a gente chamou de assistência social, que é um benefício de um salário mínimo para as famílias de baixa renda, pessoas carentes. Então, aí a diferença de assistência e Previdência. E ela pode se beneficiar se ela se enquadrar na assistência, senão ela continua pagando até completar a carência de 15 anos para poder receber a aposentadoria por idade. A Roseli Rodrigues diz o seguinte, meu irmão faleceu há três anos, deixando três filhos menores aos cuidados da minha mãe. Ele estava desempregado, encostado pelo INSS, o benefício foi cortado, não recorreu e não conseguia trabalhar pelos problemas que teve depois do acidente. A minha mãe foi até o INSS e disseram a ela que ela ou as crianças não tinham direito à pensão. Ela pede sua ajuda. Ela diz, a minha mãe é aposentada, não sabe ler nem escrever. É, esse é um problema sério que as pessoas têm enfrentado. E aí é que está, a Previdência é exatamente para socorrer as pessoas numa situação de risco. E o que está acontecendo, Mardi? As pessoas ficam doentes, elas recebem o auxílio-doença e logo elas têm alta médica, muitas vezes numa situação que ainda deveria permanecer recebendo benefício. Então, no caso dessa família, o que aconteceu? Esse segurado, pelo que ela conta aí, ele ficou afastado por doença, ele não recorreu da alta, que pelo jeito era indevida. E a gente vê aqui quantas pessoas mandam perguntas e quantas situações que a gente já veiculou aqui no pronto atendimento de pessoas que ficaram nessa situação à margem da sociedade, porque o Estado faltou, faltou perícia, faltou possibilidade de apresentar provas, de produzir. O perito nem pede exame complementar, a gente nunca viu. Aliás, isso é uma questão. Você já viu alguém contar, conte para a gente, você que já passou por uma perícia, se você, na hora de ter a alta ali, ou se houve alguma dúvida, se o médico solicitou algum exame complementar, não é comum você vai ao médico, ele não pede sempre? Ah, vamos tirar a contraprova aqui, vamos verificar, fazer esse exame aqui para verificar se você não está realmente, está com dor aqui, vamos ver, ah, vai lá, tira um raio-x. Muitas doenças não aparecem nesses exames. Não aparece na tomografia, não aparece na ressonância magnética, não aparece no raio-x. Doenças psiquiátricas, doenças reumatológicas, elas não aparecem nesse tipo de exame. Então, esses segurados, eles acabam tendo alta indevida. E, por exemplo, nessa situação aí, ele sofreu um acidente. E aí, quando veio a falecer, a família ficou desamparada, não houve o direito à pensão por morte, porque decorreu um prazo e ele perdeu aquele período que a gente chama de graça. Então, ele perdeu a qualidade de segurado. O que a família tem que fazer agora? Tem que reunir toda a documentação, inclusive os exames dele, quando ele fez, no passado, se jogou fora, tenta reconstituir isso. Se ele houve internação, ele pode, a família pode ir ao hospital, pedir cópia do prontuário. Se for negado, pega o endereço, as datas, os dias em que ele ficou internado, peça ao juiz quando ingressar com a ação judicial, porque aí só judicialmente vai conseguir. Requeria o benefício, foi indeferido ou foi negado o próprio protocolo, não pode acontecer isso, né, Madi? Todo mundo tem direito de petição ao poder público, mas muitas vezes a pessoa vai requerir a pensão, sequer o protocolo é permitido. Não, eu não vou te dar porque, ó, estou vendo aqui, não tem nem direito, vai embora para casa. Não é assim. Eu tenho direito a protocolar e ter por escrito, fundamentado a negativa. Para quê? Exatamente para eu poder ingressar na justiça, juntar toda a prova médica e mostrar que quando ocorreu o surgimento da doença, a morte ocorreu pelo agravamento de uma doença ou até por um outro fator, pode ter sido um acidente, ele morreu e a doença era anterior. Então, ele vai provar que antes de perder a qualidade de segurado, ele já estava doente e a alta era indevida e aí vai conseguir a pensão por morte. Para muita gente que não tem condições de pagar um advogado, a quem pode recorrer, Madi? Pode recorrer à Defensoria Pública ou a própria OAB. A Defensoria Pública nem sempre consegue atender a demanda, porque há poucos defensores públicos para atender a população de todo o Brasil. Então, o que você deve procurar? A OAB da sua cidade. E lá, a OAB, existe uma lista de pessoas que se inscrevem para fazer esse trabalho gratuitamente. e o advogado depois é remunerado, o INSS vai pagar para o advogado que trabalhou e a própria Defensoria tem um convênio e a OAB remunera. Esse profissional, portanto, ele é dedicado e vai trabalhar com a mesma dedicação como se você estivesse remunerando esse profissional. Muitas perguntas, Marta. Vamos tentar responder todo mundo. O Fernando de Americana diz assim, olha, gostaria de saber se o INSS já informou quando vai liberar o segundo lote das revisões do artigo 29, que ainda estão pendentes. Existe alguma previsão? Existe um cronograma. O INSS está cumprindo o cronograma. Dependendo do valor que você tem direito, você vai receber dentro desse cronograma. Caso, provavelmente, se você está dentro dessa lista, você já recebeu uma correspondência em casa com a previsão do pagamento e o valor estimado. Então, você pode aguardar. Se passar esse prazo, aí sim você tem... Você pode procurar o INSS para saber se já não foi depositado, por que não foi, e se for o caso, ingressar na Justiça para fazer cumprir. Porque quando o INSS emite essa carta, você tem o quê? Um cheque preenchido, com valor e data. E você pode exigir o cumprimento desse pagamento no cronograma já estipulado pelo INSS. Olha, Moacir Caroni, Ângeles de Indaiatuba também, são pessoas que têm dúvidas sobre demora no resultado da perícia. Então, Moacir fala assim, olha, quando o juiz de direito nomeia um perito médico para fazer uma perícia para uma paciente que vai se aposentar, qual o tempo da demora para enviar ao magistrado o resultado da perícia? Então, são pessoas que já fizeram há mais de seis meses e não têm resposta. Pois é, não é normal esse atraso, não. Mas, infelizmente, isso é uma prática constante. Não é normal, porque a gente não pode admitir que seja normal levar de seis meses a um ano para juntar um laudo médico, um laudo médico do perito ser devolvido para o cartório e o cartório fazer essa juntada no processo. Mas uma simples petição, Madi, por incrível que pareça, está levando oito meses para ser juntada na Justiça Federal. Na Justiça, das várias acidentárias aqui na capital, essa prática, isso pode levar até 18 meses, juntar um laudo, o perito devolver um laudo, o laudo ser juntado e para as partes se manifestarem. Então, aí você vai me perguntar, mas espera aí, Marta, você já não me comentou aqui que estão fazendo a informatização dos processos, as pessoas vão lá, vão peticionar tudo eletronicamente? Pois é, isso está também sendo implantado. Na Justiça do Trabalho já é uma prática, na Justiça Federal, só nos juizados especiais, nas varas previdenciárias existe essa prática. Você pensa duas vezes, às vezes a pessoa fala, mas eu tenho direito a isso, pede para mim, posso até pedir, mas vai sair da fila, vai levar oito meses para juntar. Então, às vezes o advogado pondera, será que eu peticiono ou não peticiono? Porque se o meu processo já está lá na fila para ser julgada, juntada à petição, já juntou a petição, vai levar oito meses, eu vou fazer uma outra petição para a mesma coisa, vou reiterar uma coisa? Às vezes isso atrasa o processo, em vez de adiantar o processo. Então, é bom que as pessoas denunciem, mande para cá a sua indignação, nós vamos falar, quem sabe isso vai fazer com que alguma coisa aconteça. indignação. Nessas varas, diga a vara que está o processo. É o que não falta, né, Marta? Vamos falar a vara que está, por que não? Vamos lá, o cartório tem que melhorar. Nesses dias de previdência, indignação é o que não falta mesmo. As pessoas precisam mesmo de uma ajuda. O Nelson Pérez, de Osasco, diz o seguinte, eu tenho 43 anos, sou técnico de raio-x, aproximadamente 18 anos. Eu sempre trabalhei em dois empregos, e sempre contribuí com o INSS nos dois empregos. Cerca de R$ 260,00 por mês em cada um. Eu pergunto, a minha aposentadoria será de cerca de R$ 4.000,00, que é o teto, né? Ou teria o benefício de apenas um emprego? Pois é, essa é uma boa pergunta. Pelo seguinte, ele está achando que vai receber R$ 4.000,00, pagando R$ 230,00 de contribuição para cada um, porque ele está somando os dois, vai dar lá... Bom, primeiro, que a contribuição para quem recebe o teto é maior do que essa, né? Porque, na verdade, você vai ter uma média aritmética de 80% melhores contribuições suas de julho de 1994 até a data do requerimento. Você pode simular esse valor entrando no site www.inss.gov.br, lá existem serviços para o segurado, e você vai poder, então, fazer essa simulação para verificar se você vai receber o valor próximo ao teto ou não. Pela contribuição que você está fazendo, vai ficar um valor intermediário. Você vai receber a metade do teto se você mantém essa proporção de contribuição nos 80% do tempo de trabalho que você tem aí de radiologista. Por outro lado, esse tipo de atividade é uma atividade especial, Madi. Dependendo da documentação que esse profissional tiver, ele vai conseguir afastar o fator previdenciário se tiver 25 anos de atividade comprovada com exposição a raio-x. Então, ele deve ponderar isso também, a possibilidade de afastar o fator previdenciário. E as pessoas têm que saber que não se soma as contribuições dos dois vínculos. Ele tem dois vínculos, é a área de saúde, existe, é muito comum isso. E na hora de fazer o cálculo, o INSS não soma as contribuições. Isso é uma injustiça da lei, porque realmente existe um desembolso. Se você fizesse uma previdência privada, as duas contribuições seriam utilizadas somando-se. No caso, não. Você tem... E uma das atividades é considerada atividade preponderante e a outra secundária. A atividade secundária, eles fazem a média da preponderante e na atividade secundária fazem a média também, mas eles multiplicam por número de anos sobre 30 avos para poder chegar num valor final antes de aplicar o fator previdenciário. Então, é um cálculo complexo que o segurado só vai saber quando ele recebe a carta e fica surpreso. Então, eu acho que isso tem que ser mudado, principalmente para as pessoas que se permite esse tipo de atividade, de acumulação, você tem direito a soma e não a esse cálculo maluco que diminui o valor do benefício. Eu acho que vale até um tema para o nosso próximo encontro. Com certeza, com certeza. Porque realmente... É verdade. Ele pensou, o SUS, você contribuiu em dois trabalhos e não significou nada. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, continuem enviando suas dúvidas. Hoje o nosso tema é Previdência Social. Até já. Nós estamos de volta com o Pronto Atendimento. O tema de hoje é Previdência Social e quem está tirando suas dúvidas é a advogada Marta Geller. Marta, exílio é de Pinhalzinho aqui em São Paulo. Ele diz, eu tenho um sobrinho de 16 anos que é autista, dependente da minha irmã. O pai está cumprindo pena, minha irmã trabalha e ele é totalmente dependente. Existe possibilidade de algum benefício junto ao INSS para ele? Aí depende da situação dele antes de ser preso. Ele tinha qualidade de segurado? Ele era segurado da Previdência Social? Primeira pergunta. Aí se sim, se a resposta é sim, ou ele estava sem vínculo empregatício, mas estava dentro daquele período de graça, aí a família, desde que o salário dele seja de até 700 e uns quebradinhos, aí a família poderia estar recebendo o benefício de auxílio-reclusão. Então... Ele por ser autista... Não ele, a família. A família. Ah, não, mas não tem recolhimento de prisão? Não, não, não conta. Ele fala do sobrinho dele, que tem 16 anos e é autista. Ele conta, o pai está preso, a mãe trabalha. Então, na verdade, existiria esse auxílio-reclusão para a família toda. O fato de ter um filho deficiente pode gerar o direito, se a mãe trabalha, se a... Quantas pessoas moram na casa? Então, se o salário da mãe, dividido pelo número de membros da família, resultar em metade do salário mínimo, metade porque o Supremo Tribunal Federal já adequou aquela história de um quarto do salário que a gente falava aqui, recentemente já existe decisão adequando essa renda para metade. Então, se a renda da mãe, dividido pelo número de pessoas da família que moram com ela, der metade do salário, a renda dele nem pode se computar, né? Porque se for excluído, o auxílio-reclusão. Aí sim, teria direito ao LOAS, que é o benefício assistencial, por ele ter essa deficiência. Então, a gente pode aconselhá-lo a procurar informações sobre o LOAS, né? Com certeza. Sobre o LOAS, porque a gente não sabe se ele recebe o auxílio-reclusão ou não, né? Olha, a gente tem aqui uma novidade. Marta, você entende bastante, assim, de internet, de colocar vídeos na internet, essas coisas? Mais ou menos. Porque, olha, é o seguinte, o Pronto Atendimento tem uma novidade, hein? Agora você pode participar enviando a sua pergunta por vídeo. Veja só. Grave sua pergunta em vídeo e publique no YouTube. Agora, entre na página do Pronto Atendimento no portal de conteúdo da TV Cultura, www.cmais.com.br barra Pronto Atendimento. Clique em Envie sua pergunta. Preencha todos os dados, coloque a URL do vídeo, ou seja, o endereço do seu vídeo no YouTube e clique em Enviar Mensagem. Esta é mais uma forma de você interagir com a gente. Nós aguardamos o seu vídeo. E sempre lembrando que você pode continuar enviando suas perguntas, como sempre, através do nosso portal, o CMAIS e também pelo Facebook. Muito bacana, né? E você pode gravar pela sua câmera. Isso, grava pela câmera, coloca no YouTube e depois passa para lá e a gente coloca no ar. Bacana. Marta, para encerrar, onde as pessoas que estão assistindo a gente pela televisão ou ouvindo pelo rádio, que site elas podem procurar para ter mais informações sobre essas dúvidas que a gente levantou aqui? Elas podem procurar o www.inss.gov.br que são as informações oficiais que a data prévia, o INSS, colocam à disposição dos segurados com relação à documentação que elas precisam para levar, para não perder a viagem. Você vai à agência para requerer um benefício e você vai lá, clica no benefício que você está querendo, verifica toda a documentação antes de se dirigir à agência. É um site que disponibiliza essas informações. Obrigada, Marta. Até semana que vem. Eu que agradeço. Eu agradeço. O pronto atendimento de hoje fica por aqui. Amanhã a gente volta às oito em ponto para falar sobre o problema do assédio moral no local de trabalho. Nosso tema será direito trabalhista. Bom dia. Até amanhã. Tchau. 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 Tchau.